Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bora mexer na decoração da lavanderia? Então, hoje o vídeo vai ser decoração. Ó, olha que bonitinha, que foca. Comprei pra colocar no meu porta-sabão líquido que tá vazando, sabe? Antes não vazava. Comprei, passou alguns meses e não vazava. Agora começou a vazar. Primeira vez que eu vou trocar essa torneirinha. A minha que eu tenho aí é toda branca. Essa daqui, ó, só tinha assim. Aí eu comprei assim. É capaz dessa daqui não ficar pingando, porque não é daquelas de apertar assim, tá? Só vendo. Comprei esse aqui também, ó. Criar um cantinho novo ali na lavanderia. A minha lavanderia é bem pequena. Então, por ser pequenininha, a gente tem que deixar bem charmosa, né? Comprei esse aqui também, ó. A minha lavanderia tem muito tonzinho de verde. Verde, rosa, cor mais candy color, sabe? Que eu quis fazer. Então, aí eu comprei verdinho. Esse daqui eu comprei no Carrefour. R$13, aí vem R$10. Eu comprei fininho assim, porque eu achei charmoso, sabe? E também... Vem pra cá, vem ver. Tu gosta desse tipo de conteúdo, tu já deixa o teu like e se inscreve, tá bom? Bora lá? Primeiro de tudo, eu vou colocar isso aqui, ó. Aqui tá tudo espalhado, que eu tô... Eu tava lavando roupa. Ainda tô com roupa na máquina, ainda, pra terminar. E aqui é isso aqui que eu vou fazer também. Primeiro de tudo. Desses produtos aí em cima, que eu vou organizar aqui dentro. Ó, tá vendo? Isso aqui... Ó, isso aqui é o tanto que já pingou. De manhã pra agora tarde, né? Isso aqui fica ping... Ó, se eu usar, piora um pouco. Vê se vocês conseguem ver. Fica pingando direto. Aí, o que que a Fernanda vai fazer? Vou tirar daqui... Ah, tô com esse cabo aqui, sabe? Ó. Aí, eu vou colocar aqui dentro. Pra dar um espaço pra eu colocar a torneirinha. Aqui nessa torneira, ela... Eu tirei aqui, né? Ela vem duas borrachinhas. Ó. Tá vendo? Uma fica aqui. A outra você coloca aqui. E, em seguida, coloca a borrachinha. Que é pra não dar vazamento, tá bom? Aí, você encaixa essa outra peça aqui, ó. Deixa ela parada. E quem gira é a torneira. Que dá menos trabalho. Ó, deixa ela paradinha. Aí, é só paciência, sabe? Ó. Isso aqui, na lavanderia, isso dá um charme, sabe? Esse vidro aqui, suqueira, eu comprei pelo Mercado Livre. Eu ainda não usava a Shopee e tal. Eu comprei pelo Mercado Livre. Foi 45. Os dois com frete. Mas tem cidade, que as meninas já me disseram lá no Instagram, que vende, né? Aqui eu não encontrei jeito nenhum, assim, de vidro só, né? Aí, depois, aqui na cidade, eu encontrei, mas é bem caro. 60 reais uma suqueira, assim, de vidro, né? Mas, assim, mais bonitona que essa, sabe? Mas, como eu vou colocar só sabão, essas coisas? Pode ser, assim, mais simples, né? Aí, isso aqui foi de uma empresa que me mandou. Esse negócio aqui, eu tinha feito, tem até vídeo aqui no canal. Eu tinha feito, assim, de papel contact e eu mesmo escrevi. Aí, uma empresa me mandou uns adesivos, aí eu coloquei. Ó, mas é assim, vocês entenderam como é que coloca, né? Então, eu vou só pausar aqui e consertar essa buchinha aqui. Vamos colocar de volta? Aqui, pra ver se vaza, se não vaza. Esse daqui. Esse daqui, vou tomar um pouquinho mais de cuidado. Dona Fernanda, dona Fernanda. Esse daqui, que tá escrito, ó. Tá escrito misturinha secreta aqui, ó. Eu coloco vênish. Eu não comprei o vênish dessa vez. Ou eu coloco vênish, ou eu coloco bicarbonato de sódio, que a gente usa muito na lavanderia, né? Aí, prontinho, gente. Mas não vai vazar mais. Ó, vou colocar que chove a minha mão, senão vai escorregar tudo por aqui, né? Ó, que bonitinho. Não ficou tão bonito igual aquele ali, ó, mais altinho, sabe? Aquele ali é mais bonito, esse daqui, do que esse. Deixa eu fazer um teste aqui. Minha mão tá escorregando. Aí, ó, que legal. Aí, pra fechar, minha mão ainda tá escorregando. Fechou. Não vai ficar pingando. Gente, voltei. Recebi visitas agora. Sabe, eu tava colocando a torneirinha de volta. Tava testando, né? Aí, eu escutei. Eu pausei o vídeo porque eu escutei alguém chamando. Aí, eu tava esperando visitas, né? Ali, aquele vídeo ali, era três e pouco. Ó, tô lavando o potinho do... Eu larguei aqui do jeito que tava. Aí, eu escutei batendo, chamando, mas eu tava esperando visita lá pra... Pra às cinco da tarde, sabe? Por isso que eu comecei a gravar o vídeo. Aí, a minha visita chegou um pouquinho mais cedo. Aí, eu peguei, larguei tudo pra lá. Fui cuidar das coisas da visita, né? Visita da minha sogra, a minha família, a família do meu marido, sabe? Que a gente ia fazer churrasco hoje. Porque é aniversário da minha sogra. Tá, resumindo. Aí, agora, só um... Vai dar 11 horas da noite. Né? Aí, eu vim aqui terminar de gravar o vídeo. Quando eu fui dar uma olhadinha no que eu já gravei, eu achei que... Ah, não tô com sono, não vou dormir tão cedo. Ah, o pessoal é assim. O pessoal vem aqui fazer churrasco, mas eles saem, deixam a casa arrumada, sabe? Só tem só as cadeiras pra eu colocar no lugar. Minha sogra lavou a louça, meu marido tirou as coisas do churrasco. Ah, é uma boa, né? Então, vamos continuar aqui. Eu quero deixar essa lavanderia aqui charmosa. E agora ninguém vai me atrapalhar. São 11 horas da noite, eu quero. Não tem como, né? Não tem como. Agora não vamos parar. Ai, é tão bonito o vidro limpo, né? Olha. Olha, gente. Olha. Isso aqui também é a tampa dele, ó. Deixa eu colocar aqui. Ai, Jesus. Pera aí. Esse restinho. Ai, graças a Deus que não vai mais... Não vai mais... Vazar ali, gente. É tão chato você usar e ficar tic, 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 tic pingando, sabe? Eu não boto, hein? Amanhã eu vou comprar bicarbonato de sódio. Vou colocar aqui. Ou então, vênish, né? Ó. Que lindeza. Não quebra, filha. Não quebra, não. Olha. Que coisa da vida. Isso aqui minha mãe tinha um monte, sabe? Ai, minha mãe colocou uma prateleira. Ai, minha mãe colocou uma prateleira. Lá de tempero, sabe? Ai, menina, não sei. Minha mãe exagerada, sabe? Minha mãe coloca um monte de tempero. Ai, ela foi pegar, caiu tudo. Ai, quebrou todo. Só sobrou esse. Ai, ela me deu. Tão bonito. Ai, eu deixei aqui na minha lavanderia. Né? Vamos aqui. Gente, vamos organizar ali. Vou abrir a caixa. Né? Pra ver. É um capideiro. Eu tô doida pra colocar ele ali. Vou colocar ele bem ali no canto, sabe? Eu tenho que tirar a árvore de Natal. Do lugar. Vem cá. Vem cá. Será que esse vídeo tá escuro? Tá não, né? Tô um pouquinho acelerada? Tô, né? Mas eu paciência aqui, ó. Peraí. Vai dar pra ver, né? Deve montar isso aqui. Eu vou guardar outra torneirinha. Aonde? Aqui. Ó, isso aqui. Eu vou tirar. Não hoje. Eu vou tirar amanhã. Eu vou lavar. Dá dó de tá usando só aqui pra pregador, né? Tão bonitinho. O outro eu fiz. Eu comprei. Comprei não. Eu ganhei o trio da Erika. Aí um eu uso na cozinha como porta-pão. E esses na lavanderia. Porque eu acho que palha na lavanderia dá todo um charme, né? Aqui, esse cantinho aqui. Eu guardo só tapetinhos, ó. Só tapetes. Tá vendo? Dá pra vocês verem, não? Porque tá muito escuro, né? É, Fernanda. Tá escuro. E esse lado aqui, são só produtos de limpeza. Também não dá pra ver, né? É, Fernanda. Não dá pra ver. Por quê? Porque tá escuro, né? Tá? Vamos esconder esse ralo aqui. Porque eu conto pra vocês que são novos aqui no canal. Era um banheiro que seria um banheiro. Que eu ainda não tinha terminado de fazer, sabe? Ainda nem tinha começado. Aí, deixa eu pegar uma luz. Gente, aqui dentro do armarinho é o seguinte. Aquele lado é do produto de limpeza, né? Esses aqui eu guardo bucha. Bucha de lavar as coisas. Que passei nenhuma aí. Eu preciso colocar o meu retó. Meu retocar. Retocar como é que fala? Repor. Retocar com a cara. Ó. Isso aqui é bagunça. O restinho de um tecido do Natal. Já vou tirar daqui porque não é pra daqui. Né? Assim, ó. Aqui dentro. É, Fernanda. É, Fernanda. Isso aqui, gente, é amido de milho que eu uso pra lavar o pano de prato. Você coloca amido de milho na água do pano de prato, diz que fica limpinho. Então tá aqui. Eu já usei. Fica de verdade limpinho mesmo. Tá mesmo. Então, deixa eu colocar esses produtos aqui. Fica tudo organizadinho. Que eu acho legal. Esse armarinho aqui, ele ia pro lixo. Já tava um bom tempo guardado aqui. Que aqui seria banheiro, né? Aí eu falei, não vou jogar uma coisa bonitinha dessa no lixo. De jeito nenhum. Tá doido? Aí o que que eu fiz? Eu reformei ele. Coloquei puxador assim de bolinha. Ó. Que eu acho mó bonitinho. Esse móvel aqui, ele era todo dessa cor, né? Aí eu passei o branco. Eu tenho que dar uma segunda mão dele de branco. Porque ele não tá completamente branco. É porque tinha acabado a tinta. Agora meu marido comprou tinta. Aí quando der, eu vou pintar. Aqui, eu coloco ali em cima pra decoração. Calma. Olha isso aqui. É uma coisa tão simples, mas que traz um resultado na casa muito, muito satisfatório. Água e emaciante. Tem gente que coloca álcool. Eu não coloco. Não sei. Eu acho que álcool, às vezes, nas coisas dá um cheiro de cachaça. Não sei o que que acontece. Depende. Se você errar a mão no álcool, vixi, parece que tu tá encaixaçada aqui, ó. Tá bêbada. Não tô bêbada. Tá? Vamos colocar água? E a água só, eu borrico nas cortinas. Tá. Aí, isso aqui, ó. Nas cortinas, lá no meu quarto. Bate sol a tarde. Eu borrico um pouquinho na cama também. O quartinho ficou mal cheiroso. Um quarto de ar e... Que gente mais cuidadosa. Essa parte de cima aqui é só a prateleira, né? Que eu deixo aqui, como eu falei, que eu acho que é isso. Aqui, eu deixo só isso aqui. Esse aqui é só bujinho. Ah, as buchinhas. Tem uma fita métrica aqui também. Ó. Que eu deixo pra medir as coisas ali. Falando se eu vou... Depois eu vou pegar de novo e vou medir. Ó, tá aqui. Porque eu acho palha a coisa mais linda. E esse daqui eu também deixo aqui. Sempre eu mostro. Porque ele é decorativo e ele é muito bonito, né? Agora aqui, é o seguinte. Aqui, eu não sei. Eu tirei a tampa daqui. Esse aqui é isoforme mesmo. É mesmo. Não é enganação, não. É isoforme. Então, esse aqui eu também deixo ali em cima pra decorar. E vou tirar essa baguncinha daqui. Porque isso aqui é só bagunça. Isso aqui é do aspirador de pó. Do robôzinho. Vou colocar aqui porque ele tem que estar à mão. Ó, essa gavetinha aqui é muito interessante ela. Não sei se dá pra vocês verem, né? Ó. Olha que bonitinha. Aqui eu deixo luva e deixo ele também. É do aspirador rodando. Aí, esse aqui vai pra lá. Esse aqui eu guardo aqui dentro. Essa daqui fica aqui dentro, a tesourinha, ó. Dentro da gavetinha, dá pra ver? Acho que dá, né? Gavetinha. Aqui. Fica assim a minha bancada, bem arrumadinha. Aí eu pego o aspirador robô e coloco ele aqui. Deixa eu dar uma limpezinha assim. Porque era pra ter feito de dia. Nem sei se a imagem vai ficar boa, sabe? Ainda não? Vou abrir a caixa pra gente ver como é que é. Ó o tomzinho desse cabideiro aqui. Desses cabide. Do tomzinho do meu amaciante. Do tomzinho do pote de sabão em pó. Esse é pro pote de sabão em pó e esse daqui é do... É sabão líquido, né? Então, pulo de caso pensado, Fia. Porque, ó, aqui são florzinhas. E tem um tomzinho de verde. Então, lá naquela parede vai dar um destaque. Espero, né? Vamos abrir aqui. Podia ter um ganchinho aqui também. Olha o Iã. Não podia ter um ganchinho? Depois eu mostro. É mesmo. Podia pro meu marido colocar um ganchinho ali. Pra decorar. Tem uma faca aqui em cima. Aonde? Aqui. Já deixei pra fazer isso. Ó. Vamos abrir a caixa. Nossa. Hoje é dia, hein, gente? Eu comecei a fazer o vídeo agora. Tinha que pausar de novo porque eu fui ver o que tava acontecendo. Vai dar meia-noite. E... Mal vendo a mão. Eu esqueci a porta da varanda aberta. As janelas. Então... Tava... Tava... Tava caindo... Olha o Iã, que legal. Olha que legal. Nossa, irmão, cara. Aqui, ó. Bem bonitinho vai ficar, ó. Não vai? Bem legal. Eu não sei se vai ter que cortar, viu? Porque... Eu vou medir pra ver quanto tem ali. Vou separar as peças ali. Vou medir. Porque esse aqui cada um tem 60 centímetros. Acho que vai dar certinho ali, viu? Olha que bonitinho. Né? Olha, vem direitinho. Eles mandam, ó. As coisas certinho, ó. Da hora, né? Vamos ver se o meu marido tá disposto pra fazer isso aqui pra mim. Mara que esteja, né? Porque já tá torre do bichinho do trabalho do dia todo, meu Deus. Mulher, mulher. Tu não vai alugar o cara. Não vai alugar o cara. Eu adoro plástico bolha. Olha que é relaxante. Vai, mulher. Aqui tá explicando. Ah, é fácil. Vamos montar? Vou colocar uma musiquinha só pra montar isso aqui, tá? Tchau, tchau Meu marido foi buscar para a fusadeira e vai colocar para mim Esse negócio quando tu quiser fazer alguma coisa na tua casa e teu marido não quer Começa, chegou Que o Fabio usou a Makita, teve que tirar 10 centímetros Tchau 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 Ficou aqui do ladinho da janela E olha como vai ficar bonitinho combinando Eles são bem delicados Por isso que eu escolhi ele Combina muito com a parede floral Vai ficar bem bonitinho Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho